As imagens registradas pela página PB Urgente mostram a gravidade da colisão frontal no início da noite desta segunda-feira, na PR-562, entre Coronel Vivida e Vista Alegre, na comunidade do Rio Quieto. O acidente envolveu esta Corrieira e este caminhão Mercedes-Benz. A Corrieira trafegava em direção à Vista Alegre, onde residia o motorista, e o caminhão trafegava em direção à Coronel Vivida, vindo de São João, carregado com 700 kg de carvão. Com a violência do impacto, o veículo Corrieira ficou destruído e o motorista Ivaldir Poleto, de 60 anos de idade, morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado para remover a vítima das ferragens do veículo. A vítima Ivaldir Poleto, mano, 60 anos de idade, era pedreiro e muito conhecido em Coronel Vivida. O motorista do caminhão não se feriu.